Lembra daquela mina bandida? Fui nela, dizia que era sua amiga esperta Falava o tempo todo que era melhor que você Acreditei, reconfesso De todas do teu bonde foi você que fez sucesso E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doidinho pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doidinho pra te comer Lembra daquela mina bandida? Fui nela, dizia que era sua amiga esperta Falava o tempo todo que era melhor que você Acreditei, reconfesso De todas do teu bonde foi você que fez sucesso E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doidinho pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doidinho pra te comer E desce aí que eu tô doidinho pra te comer E desce aí que eu tô doidinho pra te comer Desce aí, desce aí que a prioridade é você Lembra daquela mina bandida? Fui nela, dizia que era sua amiga Esperta, falava o tempo todo que era melhor que você Acreditei, reconfesso De todas do teu bonde foi você que fez sucesso E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doidinho pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doidinho pra te comer Lembra daquela mina bandida? Fui nela, dizia que era sua amiga Esperta, falava o tempo todo que era melhor que você Acreditei, reconfesso De todas do teu bonde foi você que fez sucesso E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doidinho pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doidinho pra te comer Tá, 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 tô doidinho pra te comer Tá isso aí, tá isso aí, que a prioridade é você Tá isso aí, tá isso aí, que eu tô noitipático Tá isso aí, tá isso aí, que a prioridade é você